Galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e aqui é mais um vídeo. Hoje é sexta e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês do Sonic the Hedgehog. E a gente vai trabalhar com a PixArt de um man. Eu nem entendi nada desse Sonic aí. Eu não tô no jogo. Deixa eu apertar nele pra... O quê? O quê? Não entendi nada. O que é o Funk? Se mexe sozinho. Deixa eu ver. O que é o Funk? Nossa! Você é muito animado. Então vamos pegar essa foto aqui. Bonita, né? Não. Não, porque tá nas imagens. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Toda foto é... Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Vamos escolher esse. Vou capturar de tela, né? Não tem problema você travar um pouquinho, né? Porque eu tô capturando de tela. Vou fazer isso, ó. É que nem a foto que tem no meu canal, né? É do Sonic. Então vou salvar. Não, não tem problema se travar, né? Porque tudo trava... Não, porque que mandou. Eu... Eu... Eu capítulo de tela, aí trava, né? Mas não tem problema se travar, né? Bata Funk, né, gente? Bata Funk. Falei, Bata Funk. Desculpa pra você. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Um agarguete aqui. Deixa eu pausar. Ficou maneiro. Calma pra ele. Eu vou escolher o Sonic Movie. Gente, pra avaliar, esse daqui é de quem? Nossa! Isso aí que eu acabei de fazer, né? Eu fiz... Deixa eu... Ah, pelo amor de Deus. Etapeu... Gá! Não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento mais. Esse daqui... Eu quero achar um do Largueto. Largueto, quer dizer. Tô errando tudo, meu. Pelo amor... O quê? No Covid-19? What the fuck? What the fuck, meu? Putz. Isso daí é verdadeiro mesmo, hein? Nem sabia, meu. Coronavírus, gente. Vence... Sonic the Edge. Olha que vence coronavírus. Cara, ficou maneiro, hein? Palma pra você. E esse daqui? Ah, é pitinha lá na coisa. Olha lá. Não entendi nada. O original é só o Sonic. Não entendi nada. Eu também vou fazer a operação do Game Over na outra segunda. Fique ligado, hein? Então, cadê a minha foto? Pelo amor de Deus. Minha foto tá aqui. Aqui, ó. What the fuck? Cadê a minha foto? Ah, minha foto tá aqui, ó. Tá bom? Vou pegar... Hoje é sexta. Quinta, eu nem lembro qual vídeo era. Depois eu vou ver no YouTube. Ah, quinta. Tinha... Né? Isso. E, gente, vou acabar descobrindo... Ah, não. É Sonic... Sonic Movie. Ah, vou escolher esse daqui. Ó. Pronto. Tá parecendo Sonic Mania. Olha isso. Tá parecendo Sonic Mania, ó. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Quer dizer... Tá, 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 tá. Desculpa, gente. Pra avaliar. Vou cantar a música do Sonic Mania Adventure. Vamos pegar mais... Mais coisas aqui. Tem que achar até o número... One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vou ficar com... Olha que maneiro! Meu Deus. Tá parecendo Sonic 2, que ele faz assim, ó. Não. Quando você ganha, aí aparece... Ele faz... Tudo é one, one, one. One, two, three, two. Mas... Essa daqui... Minha versão do 2. Né? Ok. Tá certo. Vamos pegar a barriga do Sonic Clássico. Do Sonic... É do Sonic Clássico! Do Sonic Clássico! Sonic Clássico... Deixa eu pegar... Qual vai ser? Tá parecendo Sonic 2. Gordo essa coisa. Gordo! Vou pegar... Vou pegar... Quando é o Playstation. Vou pegar... Quando aparece a foto do Playstation. Agora eu vou apagar... Vou apagar metade da barriga dele. Que não vai caber, né? Meu Deus! Tô apagando... Tô apagando tudo, meu! Pra apagar essas coisas aqui que eu não quero. Mas eu tô apagando tudo, meu! Até a barriga! Certo. Essa barriga aqui vai vir pra cá. Aumenta, velho. Aumenta. Nossa! É o tamanho, velho! Tá parecendo aquele... Aquele jogo do Sonic Gordo lá. Que o homem fala palavrão, sabe? O Pai Tron. Então... Deixa eu diminuir mais... Boa, gente! Ficou perfeito! Ah, Sonic 2! 2! 2! Eu acabei esquecendo o número 2, gente! Do Sonic o filme 2! Tem aqui no Sonic Movie. Esqueceu? 2! Olha o número 2. Olha que clássico! Sonic 2! Sonic 2! Boa, moleque! Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Deixa o... Peraí. Primeiro eu vou salvar. Aí eu vou dar tchau pra vocês. Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Deixa o seu like! Se inscreve no canal! Então... Valeu! E aí...